Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso e vamos lá para mais um vídeo E já sabe né gente, quem gostar curte, compartilha, deixa o like e vamos para o vídeo Gente, hoje vamos falar 5 curiosidades que poucas pessoas conhecem sobre o Lampião Então vamos deixar de enrolação, bora para o vídeo Governador, vocês sabiam que o Lampião já sonhou em ser governador de algum estado brasileiro? Talvez em certa bravata, Virgo Vino Ferreira da Silva dizia sonhar ser um governador de algum estado brasileiro Formado com poções de Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe Era um desses estados que ele sonhava em ser governador brasileiro Lampião parteiro A presença de mulheres no cangaço trouxe como problema a ser administrado pelo bando a realização dos partos O próprio Lampião realizava os procedimentos Havia sido vaqueiro quando era criança e usava o aprendizado adquirido ao ajudar os animais a dar à luz às crias Pela circunstância as mulheres não recebiam os cuidados adequados Nem durante e nem depois do parto, muito menos antes Era acostumado às condições hostil Como viram acontecer suas mães Então, ele fazia o parto, mas o pré-natal antes e o acompanhamento depois do bebê Aí já era com a mãe Ele só ajudava a ter o parto Devido a ele já ter sido vaqueiro e ter feito isso Expedita A princesa do cangaço Em 1932, nasceu Expedita Filha de Vampião e Maria Bonita A menina foi entregue a um aviado de confiança de Vampião Em Sergipe Com a orientação de amamentarem para poder criar o bebê Único dos irmãos Ferreira A não entrar para o cangaço O parentesco da menina era segredo de estado Após o parto, o destino a ser dado à criança era outro Problema a ser administrado Então, Maria Bonita foi para a passagem até dar o parto Depois que deu o parto, eles arrumaram outra forma Como era Vampião? Como muitas pessoas iam Vampião? Na visita a Juazeiro do Norte, em 1926 Repórter do jornal O Ceará Descreveu virgolino magro De estrutura mediana Pele escura Cabelo fartos e pretos Usava chapéu de feto Simples Sem os efeitos na aba virada para cima Usai entre os cangaceiros Calças estampadas de couro típica de vaqueiro Colocava lenços verdes no pescoço Preso por anel de brilhantes Nos dedos, seis anéis de pedras preciosos Rubi, topácio, esmeralda e três brilhantes Portava rifles, pistola e puial De quase 40 centímetros Aquele que Tiringa pega dizendo que é uma faca Mas que na realidade é quase um facão Pronto, um daquilo ali Poderes sobrenaturais Muita gente daquela época Que era policial Que ia atrás de Vampião e do seu bando Falava isso Por quê? Um dos segredos do sucesso de Vampião Era a capacidade de esconder seus astros Usava várias estratégias Para disfarçar sinais de sua passagem Apagava pegadas Caminhava para trás de forma oculta A direção Para muitos soldados O que perseguiram O cangaceiro parecia ter poderes sobrenaturais É porque não é fácil, pessoal Não é fácil você mudar um rastro, entendeu? Por isso, o pessoal da época pensava nisso Bebidas Os cangaceiros consumiam álcool Em grande quantidade Sobretudo cachaça Vampião preferia um conhaque E não bebia muito Eles sabem, pessoal Vampião era macaco velho Não ia beber para ficar bebo, não Sabendo que tinha um bocado de macaco No seu rastro Vocês acham que ele ia beber Para ficar bebo E ser morto assim, facinho Então, pessoal Aqui é só algumas curiosidades Poucos conhecidas de Vampião Então, quem gostou Curte, compartilhe Deixa o like Valeu, pessoal Tchau 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 Tchau